O que é preciso para ganhar ouro no CCP? Ouro geralmente é uma ideia que se destaca de um jeito muito natural. Não tem muita discussão ao redor do ouro, como se tem ao redor do prata e principalmente do bronze. Ouro geralmente, todo mundo concorda, porque é uma ideia geralmente muito corajosa, uma ideia que se vê ali, que correu até às vezes um certo risco, ou se percebe todo o trabalho que teve por trás daquela ideia para apresentar um ângulo diferente, muitas vezes até para convencer um cliente de aprovar uma ideia um pouquinho mais arriscada. Enfim, geralmente é uma ideia que surpreende, é uma ideia que está muito bem executada em todos os aspectos, não tem algo que se diz, ah, poderia ter sido melhor aqui ou ali. Geralmente não tem muita discussão, isso em todos os festivais, eu sempre vejo que o ouro surge um pouco naturalmente e todo mundo acaba concordando. Enfim, eu acho que não tem uma fórmula, se tivesse uma fórmula, teríamos mais ouros por aí. Eu acho que é uma ideia que recebeu um pouco mais de carinho, amor, enfim, que de repente também teve um pouco mais de tempo. Como eu disse, um cliente também corajoso por trás, uma série de aspectos ali que tem que acontecer para que uma ideia seja ouro. Mas sim, geralmente todo mundo reconhece que é algo inesperado e surpreendente. E como avalias os ouros deste ano? Bom, das 22 subcategorias de publicidade, nós demos sete ouros. E eu, como presidente do júri, até quando fui determinar a marca de corte para o shortlist, eu tentei espelhar o critério dos jurados, que eu acho que foi altíssimo esse ano. Nós tivemos menos de 40% do total das peças inscritas que foram para o shortlist. Teve muita discussão em cada uma das subcategorias. E nós pensávamos, vamos dar ouro ou não vamos. Mas quando também esse ouro não surgia de um jeito muito natural, a gente não forçava. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana do CCP. Eu acho que mostra um critério altíssimo. Não tem nenhuma pressão para se dar ouro. Então, se não tem, não só ouro como prato ou como bronze. Se não tem, não tem. Então, eu acho que a gente respeitou muito esse critério. Quando o ouro surgia naturalmente, onde todo mundo concordava, a peça era ouro, sim. Mas a gente não ficou tentando ali repescar o ouro onde a gente achava que não tinha. Mas isso não quer dizer que não foi super bem discutido. Nós voltamos e avaliávamos de novo. Ok, tem um ouro aqui e não tem. Então, se não tem, bora lá. Vamos para outra. Mas eu acho que foi feito esse trabalho com muita atenção e com muito respeito em todas as peças que ali estavam escritas. E qual é o teu trabalho preferido na categoria e por quê? Bom, o meu trabalho preferido é o ídolo. Como sabem, eu não estou trabalhando no mercado português. Então, assim, foi uma delícia olhar ali todo o shortlist e todas as peças. Até, obviamente, antes do shortlist, as 222 peças inscritas. Porque foi uma surpresa. Eu não estava familiarizada com nenhuma daquelas peças. E quando eu vi o ídolo, a primeira vez, me surpreendeu muito. Acho que é um trabalho que está muito bem feito. Se for pensar, enfim, até promover esse tipo de feature num produto como um telemóvel, Samsung. Quantas vezes esse brief já foi feito por aí. Mas acho que eles encontraram um jeito muito inusitado, muito pertinente para o mercado português. Enfim, encontrar ali um argumento do Fernando Pessoa. Mas mais do que isso. Inclusive, é uma peça muito portuguesa. Mas que eu acho que tem um potencial incrível se pensar internacionalmente. Porque eu acho que está muito bem executado. É muito difícil olhar para aquele trabalho e pensar. Ah, mas eles podiam ter feito isso ou aquilo. Eu acho que eles pensaram em tudo. Eu adoro. Fiquei muito feliz de ver um trabalho daquele nível. E eu acho que reflete a quantidade de ouros que esse trabalho levou. Não só na categoria de publicidade, como nas outras categorias. E eu fiquei muito feliz. E parabéns para os envolvidos. E parabéns para os envolvidos.